Boa tarde, aqui está o nosso material, estamos aí no nosso quarto encontro sobre registro de preços e hoje nós vamos falar, como a Pathy já mencionou aí, sobre a fase externa da licitação, no caso aqui a gente vai falar hoje sobre o pregão, tá certo? Então, hoje a gente, atravessando lá aquela questão da fase preparatória, seleção do fornecedor e gestão contratual, então a gente falou muito aqui da fase preparatória, da intenção de registro de preços, né, do lançamento lá do registro de preços e tudo mais e aí agora a gente vai passar, já fizemos a IRP, já lançamos IRP, já falamos lá sobre a IRP, como que funciona o papel do participante, o papel do gerenciador, todas essas questões e hoje eu trouxe para vocês aquela questão dos quantitativos, né, de como que funciona na seleção do fornecedor, como que a gente faz aí a intenção do cadastro e reserva, então hoje a gente vai dar uma atençãozinha especial para essa questão, certo? E aí passando aqui, a gente vai tratar dessa caixinha aqui agora, que é a seleção do fornecedor, tá bom? Então, primeiro eu trouxe uma visão um pouco diferente hoje, que é a visão do fornecedor, então quando a gente fala aqui de seleção do fornecedor, a gente começa a pensar um pouco na fase externa da licitação em si. Então, até então, nós estávamos tratando muito aqui sobre a fase interna, né, a fase do planejamento, a fase que está lidando com a gente, assim, com nós, órgão público, em que a gente está preparando o processo, a gente está colocando lá nosso ETP, nosso TR, fazendo nossa pesquisa de preço, lançando no sistema, Então, tudo isso a gente está tratando até a publicação do edital. Então, até agora, a gente não envolveu o fornecedor, né? Até agora, a gente não teve ali um envolvimento direto daquele que vai aplicar o seu preço e tudo mais. E aí eu trouxe para vocês verem como que é a tela do fornecedor quando ele faz o cadastramento da proposta, porque muitas vezes, até por uma questão de curiosidade, ou até para que vocês tenham essa visão, quando o fornecedor liga para vocês, às vezes, né, e fala, não estou conseguindo cadastrar, ou então, ah, estou tentando aqui, mas não está funcionando. Então, assim, o cerne da questão hoje, pessoal, é aquela questão mais que eu trouxe para vocês do quantitativo. Não sei se quem não esteve aqui no encontro passado vai poder assistir, né, a aula e ver que a gente conversou sobre o quê? O registro de preços, quando a gente lança no compras, a gente tem a possibilidade de colocar um quantitativo menor do que o quantitativo que é do registro de preços, efetivamente. Então, por exemplo, vocês vão ver que aqui eu trouxe um exemplo de água mineral. Água mineral de copinho de 200 ml. Então, suponhamos que a gente tem um evento esportivo em que vai ter lá uma corrida de rua, por exemplo, do dia do servidor. E aí, nessa corrida de rua, a gente vai fazer uma aquisição aí de 80 mil copos de água de 200 ml para fornecer ali no dia do evento, tá? Para a corrida, para as pessoas que forem frequentar ali naquele dia e tudo mais. Só que aí, para a gente consumir, para a gente conseguir de um fornecedor esses 80 mil copos de água, seria, assim, um pouco, talvez, direcionado para um fornecedor só, um fornecedor que conseguisse fornecer toda essa quantidade de água. Então, quando eu fiz o lançamento lá na IRP, eu coloquei que poderiam ser tantos fornecedores, quantos fossem necessários, que fornecessem, no mínimo, 20 mil copos de água, tá certo? Então, eu teria, até no máximo, quatro fornecedores. Por quê? Porque são 80 mil copinhos de água, tudo bem? Então, aqui na visão do fornecedor, vocês vão ver como que é o procedimento do cadastramento de proposta, tá bom? Então, assim como eles fazem o acesso ao sistema, nós fazemos, né, na parte nossa, aqui também na página do Compras, nós temos a guia chamada fornecedor. Então, assim como a gente tem a guia agente público, para nós, do governo, os fornecedores também têm a guia chamada fornecedor, que é para os fornecedores. E eles também têm acesso ao compras.gov.br, e eles também têm a parte de treinamento. E aqui vai um adendo, que é o quê? Vocês, governo, nós, governo, podemos utilizar a parte de treinamento do fornecedor para poder fazer a parte do fornecedor quando a gente está fazendo aqui o nosso treinamento, quando a gente está cadastrando um pregão. Então, isso também serve para a gente, tá certo? Então, beleza. Então, eu vou entrar aqui, fornecedor, vou entrar aqui na parte de treinamento e vou fazer o login. Aqui, a gente já compartilhou com vocês em algumas outras lives que toda vez que vocês forem fazer o login, não é aqui no Gov.br, tá? O Gov.br, ele é o login efetivo dos fornecedores. Os fornecedores, eles fazem o login no sistema com o Gov.br, com o login do Gov.br, que é aquele mesmo login que a gente usa para inúmeras coisas. Aqui, para o treinamento, somente para o treinamento, ele abre essa janelinha aqui embaixo de login em que você digita um usuário e uma senha. E para os fornecedores, sempre vai ser fornec1, senha fornec1, fornec2, senha fornec2, login fornec3, senha fornec3 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, aqui eu coloquei fornec1 com a senha fornec1 para poder fazer o login e usei alguns fornecs aqui. No caso, aqui na nossa... no nosso exemplo, se eu não me engano, eu usei fornec3, 5 e 7, que são todos micro e pequenas empresas. Fornecs ímpares são micro e pequenas empresas. Tá bom? Feito isso, eu fiz o login, ele vai trazer para essa página aqui. E aqui nesse menu, ele tem vários menus, que o que interessa para a gente é esse menu aqui, que trata de licitação e dispensa novo, que são licitação e dispensa pela 14133. Então, eu vou clicar aqui em licitação e dispensa e vou cair nessa tela aqui, que é uma tela de pesquisa. Essa tela aqui, assim como a gente tem essa tela aqui, que é de pesquisa, se a gente vier aqui, nessa primeira tela aqui e colocar aqui em consultas compras eletrônicas, a gente vai ter acesso àquela mesma tela, porém, sem conseguir cadastro de propósito. Então, por exemplo, o fornecedor, ele quer acessar os anexos de um pregão que vocês estão conduzindo, mas ele não está na disputa, por exemplo. Ele pode acessar por aquela tela, essa mesma tela aqui, ter acesso aos anexos que estão no momento da disputa, acompanhar a disputa. Ele pode ter acesso a tudo que está acontecendo na disputa eletrônica, ainda que ele não esteja participando, ou um outro órgão, enfim, tá bom? Então, é a mesma tela, só que essa tela aqui é dentro do login, tudo bem? Isso em produção, tá? Quando vocês estiverem levando ali uma disputa, uma licitação. Beleza, feito isso, eu vou colocar aqui, no nosso caso, a unidade compradora, que é a nossa UASG, e o número da compra. Você pode fazer pesquisa pela modalidade, pelo critério de julgamento, tudo isso, tá bom? Aí, achamos aqui o número da contratação, o período de cadastramento de proposta. Essa aqui é a tela de cadastramento de propostas do fornecedor. Então, quando ele vier aqui, vai estar a proposta não cadastrada. Aí, vocês vão observar aqui, a quantidade solicitada foi 80 mil, e a quantidade mínima é 20 mil, certo? Quando, lá naquele momento que nós estamos cadastrando no SEASG Net, naquela tela laranja, eu não mexo nisso aqui, ele aparece quantidade solicitada. Ele não vai aparecer quantidade mínima. Por quê? Porque a quantidade solicitada é igual à mínima, então ele não repete essas informações. Ele vai ter quantidade solicitada. Quando eu tenho uma quantidade mínima, ele informa para mim essa quantidade mínima para eu saber que eu posso colocar algo entre a quantidade mínima e a quantidade solicitada. Tudo bem? E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer esse termo de aceitação, e aqui são aquelas declarações que depois lá, nós como governo baixamos essas declarações de proposta independente, de que não emprega menor, aquelas declarações que a gente tem acesso depois lá, na nossa área. E aqui, neste caso, como ele é uma micro e pequena empresa, ele vai declarar se ele quer ter ou não acesso aos benefícios de micro e pequena empresa, tá bom? Então, se for uma licitação exclusiva para MEPP e ele declarar que não, ele não consegue cadastrar a proposta. Mas se não for e ele declarar que não, ele consegue, tudo bem? Agora, se ele declarando que sim, aí ele consegue cadastrar a proposta direitinho, certo? Feito isso, assinou o termo, declarou aqui que sim, o sistema abre a possibilidade aqui para ele poder cadastrar. Então, eu vim aqui, coloquei a minha quantidade, que seria 60 mil, coloquei aqui o valor de 1,40, que eu ainda não tinha colocado a vírgula, por isso que ficou esse valor aqui exorbitante, marque o modelo, salvei. Pronto, feito, cadastrei a proposta. Alguma dúvida até aqui, Pathy? Não, tá tranquilo, Vanessa. Tranquilo? Tranquilo, uhum. Então, tá bom. Aqui vem a visão do governo. Então, na visão do governo, a gente vai acessar o sistema via agente público, ambiente de treinamento, aqui na parte do governo. Quando, antes, né? Antes, enquanto os fornecedores estão cadastrando as suas propostas, nós temos aqui a configuração da sessão pública. E aí, aqui a gente tem as configurações básicas, configurações do item, e aqui é possível a gente ver que essa compra já possui propostas cadastradas. Então, aqui é só por uma questão de curiosidade mesmo, é assim que funciona até o momento da abertura da sessão pública. Quando essa sessão pública, ela é aberta, aqui fica acompanhar disputa. E aí, beleza, eu vou clicar aqui para acompanhar a disputa, e a gente vai para a primeira bolinha lá da nossa sequência, que é a disputa em si. Então, quando o item abre para disputa, eu tenho aqui as propostas iniciais, e aí, nas propostas iniciais, eu já passo a ter aqui a informação da quantidade ofertada. Então, lá nas propostas, lá no início, eu já posso ter uma noção de se quem ofertou a menor proposta ofertou o quantitativo total, ou se ele ofertou menos do que o quantitativo total, como que está isso, como que isso está espalhado lá, né, distribuído dentro do meu pregão. Ali mesmo, eu já tenho uma noção. Então, aqui eu estou vendo que quem deu a proposta 1 está com 60 mil, quem deu a proposta 2 está com 20 mil e a proposta 3 está com 80 mil, tá certo? Aí, da mesma forma, eu tenho aqui os melhores valores por fornecedor e todos os lances, tá certo? Feito isso, acabou aqui o tempo de disputa, o lance está encerrado, o melhor valor unitário foi 1 em 33, eu vou para o início da etapa de julgamento, tá certo? Então, passado aqui, eu vou lá para a bolinha do julgamento, vou chegar aqui e vou começar a analisar como que funcionou o meu pregão, o que que deu lá no meu pregão. Então, vou clicar aqui no maisinho e vou ver o seguinte, ó, o meu preço estimado foi 1 em 40, o menor preço ofertado foi 1 em 22 e a pessoa ofereceu 60 mil quantidades de água de 200 ml, a 1 em 22. O que que eu vou fazer? Eu vou aceitar, beleza, aceitei. O que que vai acontecer? Vai estar faltando 40 mil. Então, eu vou olhar aqui, qual é o valor? Vou passar para o próximo. 20 mil, 20 mil unidades, 80 mil, 60 mil, perdão. 20 mil unidades, a 1 em 25. Só que o meu preço foi 1 em 22, tá certo? Então, o que que vai acontecer? Eu preciso negociar com essa pessoa. Então, eu vou aceitar essa proposta e depois que eu aceitar, eu vou negociar. E aí, eu trouxe para vocês a parte que fala da legislação, tá? Então, olha só. Lá no artigo 15, que eu falei sobre isso, fala que o edital do registro de preço, ele disporá sobre a quantidade mínima a ser cotada e que considera-se a quantidade mínima a ser cotada as quantidades parciais que forem inferiores à demanda da licitação e que vão ser apresentadas pelo licitante na proposta desde que seja permitido no edital. Então, eu só posso colocar esse quantitativo mínimo se eu dispor sobre isso no meu edital. E aí, por que que a gente tem que negociar? Aí, eu trouxe para vocês o artigo 32 da instrução normativa que ele tem que ser lido em conjunto com o artigo 15 do decreto 11462, que fala o quê? Que desde que previsto em edital, caso a proposta do licitante vencedor não atenda ao quantitativo total estimado, né, para a contratação, a gente pode convocar a quantidade de licitantes que forem necessários para alcançar o total estimado, desde que seja respeitado a ordem de classificação e o preço da proposta vencedora, tudo bem? Então, por que que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque o valor estimado aqui é 1,40, tá certo? Então, teoricamente, 1,25 está dentro do valor estimado. Isso poderia causar uma dúvida, né? No sentido, tipo assim, ué, mas está dentro do valor estimado, por que que eu teria que negociar? Porque a IN73, combinada com o artigo 15 do decreto 11462, traz para a gente que é possível sim que nós tenhamos vários licitantes para complementar o quantitativo, desde que sejam respeitadas a ordem de classificação e o preço da proposta vencedora. Então, eu vou aceitar esse valor e depois eu vou chamar esse licitante para negociar, tá certo? Então, eu vou clicar aqui em negociar, eu vou colocar para ele o valor do primeiro colocado e vou confirmar. E aí, ó, vai ficar aparecendo aqui para mim negociação solicitada, tá certo? Passado isso, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na visão do fornecedor para ver como que aparece isso para ele, tá? Então, eu vou clicar aqui e aí vai aparecer para ele lá, ó, negociar. Então, ele está aqui, ó, o fornecedor também tem essas bolinhas, só que para ele aparecem as propostas, que foi quando ele cadastrou lá a proposta, depois a disputa e depois fica aqui nessa caixinha seleção de fornecedores. E aí, beleza, ele vai clicar aqui, vai abrir para ele aqui o campo de proposta negociação solicitada, ele vai abrir esse campo e vai aparecer para ele a justificativa, o valor atual, o valor sugerido e aqui, ó, aparece um valor para ele colocar o que que ele realmente quer fazer. Ele pode simplesmente clicar aqui e manter o valor atual e aí ele não aceita a negociação, ou ele pode confirmar a negociação digitando aqui o valor que ele se dispõe a ofertar. Vanessa, ele pode ficar acima do valor sugerido e abaixo do valor que ele forneceu? Pode. Agora, se o governo vai aceitar, aí são outros 500. Nesse caso aqui, a gente já viu que o governo não pode. Mas em outros tipos de negociação, em que o governo deu um valor estimado bem abaixo e o valor do fornecedor está bem mais alto, desde que não ultrapasse o valor estimado, eles podem, sim, negociar entre o valor solicitado pelo governo e o valor ofertado pelo licitante. Tudo bem? Beleza, fez aqui, confirma a negociação do valor, está aqui. Valor negociado, 1,22. Pronto. Então, o fornecedor topou fazer pelo preço do primeiro colocado. Se ele não topasse, tem que desclassificar. Por quê? Porque a gente viu lá pela Iene que é pelo valor estimado, pelo valor ofertado na menor proposta. Está certo? Feito isso, vamos voltar lá para a visão do governo e vamos para a parte de habilitação. Bom, então, eu já fiz a aceitação, já fiz a habilitação, e aí eu estou aqui, ó. O item 1, ele está aguardando a habilitação. Na minha primeira proposta, ela está aceita. Aceita que, pelo valor de 1,22, 60 mil quantidades, eu vou habilitar o fornecedor. Procedir a habilitação, ela está aceita e habilitada. Eu vou para o segundo fornecedor, porque eu habilitei e aceitei 60 mil unidades. Agora, eu vou habilitar e aceitar 20 mil unidades. Então, eu vou clicar aqui e vou habilitar. Feito isso, o item vai ficar julgado e habilitado. Lembrando que, tanto para a ação de aceitação quanto para a ação de habilitação, o item abre intenção de recurso. E, para cada uma dessas ações, ele abre a sua intenção de recurso. Então, por exemplo, eu aceitei 60 mil unidades às 9 horas da manhã. E eu fui tomar um café, fui bater um papo. Quando eu voltei, eram umas 9h15, né? Porque eu fui ali, fui pegar uma água, acabei tomando café, encontrei com a Patrícia no corredor, aí bati um papo com ela, depois encontrei com a Michelle e voltei 9h15. Quando eu voltei 9h15, eu fui aceitar a segunda, que foi aquela hora lá que eu chamei ela para negociar, ela demorou um pouquinho, 9h30 eu aceitei a segunda. Ele vai abrir intenção de recurso novamente. E aí eu vou esperar, tenho que esperar mais 10 minutos, tá? Ele não considera a abertura de recurso, de intenção de recurso, da primeira como já sendo do item. É para cada abertura. Então, se por um acaso, fossem quatro empresas fornecendo 20 mil unidades cada uma, cada uma abriria 10 minutos diferente do prazo da outra. Então, se cada vez que eu aceitasse uma, eu fosse tomar um café, da outra vez eu fosse ao banheiro, da outra vez eu fosse na mesa da Michelle, da outra vez eu fosse na mesa da Patrícia, eu ia demorar aí duas horas para conseguir finalizar a aceitação do primeiro item, tá certo? Então, é importante saber isso que dá a impressão, talvez, que a gente pegaria aí 10 minutos do item e não é de cada aceitação, assim como também da habilitação, tá bom? Feito isso, eu vou clicar aqui em encerrar todos. Quando eu clico em encerrar todos, se eu não tive nenhuma intenção de recurso e eu sei que eu não tive aqui porque fui eu que fiz essa simulação e eu não cliquei em intenção de recurso, ele não vai me abrir a janelinha do recurso, ele vai me fazer essa mensagem falando que ao confirmar as etapas, todos os itens que estão aguardando esse encerramento serão encerrados. Aqui, pessoal, é muito importante ter atenção nisso aqui, tá certo? Por quê? Porque a gente tem que ter em mente que o momento de abrir o cadastro reserva é quando já encerrou as etapas de julgamento e habilitação, inclusive a parte do recurso. Oi, Pathy. Só para não descolar muito, o Lucas perguntou assim, vai ficar disponível onde? Que horas começou? Será que já descolou do que você falou? Eu não sei de que ele está falando. É, Lucas, acho melhor você referir um pouquinho o seu questionamento. Vai ficar disponível onde? Eu estou imaginando que seja com referência à intenção de manutenção, de manifestação de recurso, não sei. Mas desculpa, se ele complementar aqui, eu trago de novo o questionamento. Obrigada. Beleza. Então, quando a gente encerrar todos que o item ficar disponível para adjudicação e homologação, é o momento em que a gente vai chamar o pessoal para compor o cadastro de reserva, tá certo? Então, mas assim, por exemplo, isso é uma regra? Não, não é uma regra. O Decreto 11.462, ele não traz um momento específico em que o cadastro de reserva deve ser formado. Então, o que a gente conversando aqui, né, chegou assim a uma conclusão que seria um momento viável, seria aqui nesse momento. Por quê? Porque o item, quando ele passa a estar julgado e habilitado, aguardando a adjudicação, significa que ele já está com o seu resultado, né, adjudicado, aguardando a adjudicação para um fornecedor. Então, ele já passou do momento que poderia ter um recurso, ele já passou do momento que poderia ter uma inabilitação. Então, é uma segurança jurídica maior de que esse item vai ter qualquer desfazimento, tá certo? Então, é uma segurança jurídica de que esse item já está com o menor preço atribuído a ele. E como a composição do cadastro de reserva, nós vamos chamar os fornecedores que queiram acompanhar o valor do primeiro colocado, o ideal é que a gente já esteja nesse momento em que a gente já tem essa certeza de quem é o primeiro colocado e de qual é o valor do primeiro colocado. Tá certo? Ah, mas aqui a gente quer abrir para o pessoal lá no julgamento. e aí quer deixar aberto até o momento da adjudicação. Se vocês, assim, resolverem aí com o jurídico de vocês, que é a melhor forma, e estiver de acordo com o decreto 1462, fiquem à vontade, tá bom? Aqui é uma orientação da SGGD no sentido de que é o momento mais oportuno por isso, porque o item já está julgado e habilitado, ele está aguardando apenas a adjudicação e homologação por parte da autoridade competente. Então, é um momento em que o item está, digamos assim, com uma maior segurança jurídica para que seja formado o cadastro de reserva. Mas o decreto em si, ele não traz um momento específico para a formação desse cadastro de reserva. Tá bom? E aí a gente trouxe aqui como sugestão como que faria essa formação do cadastro de reserva. Vocês podem colocar aqui no chat, inclusive podem colocar, inclusive no quadro de aviso, se for o caso, colocando aqui, apresados e fornecedores, está aberto o período de composição de cadastro de reserva no valor tal, correspondente ao primeiro colocado. Alguma coisa nesse sentido, tá? Não seria um texto aqui padrão, é só uma sugestão. e estabelecendo um dia e um horário. Pode ser de duas horas? Pode. Pode ser de 24 horas? Pode. Vai depender do tamanho do seu pregão. Mas esse dia e horário, ele tem que estar disponível no seu edital. Tudo bem? O seu edital tem que estar previsto qual é a data ou o tempo disponível que vocês vão deixar para a formação do cadastro de reserva. Por quê? Se eu estou falando de um pregão, de um item e de uma complexidade não muito, não muito grande, eu posso pensar em fazer uma formação de cadastro de reserva de duas horas ou de um dia. Agora, se eu estou falando de um pregão de 3.500 itens, será que convém deixar 24 horas para a formação do cadastro de reserva? Então, assim, a gente entende que o ideal é que seja analisado caso a caso e que esteja no seu edital como e de que forma vai ser composto. A resposta vai ser por e-mail? A resposta vai ser por chat? Como que funciona? Como que vai ser? Que essas regras estejam determinadas no seu edital. Aqui, nesse exemplo, eram três fornecedores para um item. Então, por exemplo, poderia ser o prazo de duas horas e aí aqui nós abrimos o chat e colocamos cadastro de reserva. Gostaria de compor o cadastro de reserva? E aí o fornecedor responde sim, por favor, aceito compor o cadastro de reserva. E está ótimo. E aí esse discurso aqui, esse passo a passo aqui que foi feito no chat, ele vai compor posteriormente o termo de homologação. Tudo bem? Então, só para mostrar para vocês que ainda que o item esteja aceito e habilitado, é possível abrir o chat para o fornecedor para que ele responda. Tudo bem? Então, pode ser. Coloca a mensagem aqui, vai lá e abre o chat para o fornecedor e coloca essa mensagem no chat para os fornecedores que podem compor o cadastro de reserva. Ah, mas o meu pregão tem 120 itens. Como que eu vou abrir para 50 fornecedores? Então, nesse caso, você pode pedir que eles mandem um e-mail de resposta para o e-mail xpto.organtau.com.br, por exemplo, entendeu? Então, isso deve ser analisado caso a caso, de acordo com o seu órgão, com a complexidade de tal, do seu pregão ou da sua concorrência, enfim. Tudo bem? Por isso que a gente trouxe aqui como um exemplo, uma questão meramente exemplificativa. Tá, jóia? Beleza. Passado, superado isso, a gente vai aqui para a adjudicação e homologação do pregão. Então, eu tenho aqui, já superei a parte do cadastro de reserva, vou adjudicar e homologar, confirmei, o meu pregão está homologado. Estando homologado, eu vou gerar lá o termo de homologação. E aí, aqui que eu queria mostrar para vocês, que no próprio termo de homologação, eu tenho aqui o aceite do fornecedor com a mensagem dele dizendo que ele quer compor o cadastro de reserva. Então, se eu abro no chat da licitação, perguntando ao fornecedor se ele quer compor o cadastro de reserva e dou a ele um tempo pertinente para que ele cumpra essa resposta, para que ele me responda e coloco para ele que esse tempo vai ser declinado caso ele não responda, eu tenho ali a resposta dele no termo de homologação. Então, é algo que me traz uma segurança maior do que uma resposta por e-mail, por exemplo. Tudo bem? E aí, passado aqui o termo de homologação, é isso. Está homologado o meu pregão e eu acabo aqui a fase externa da licitação. Viu, Pathy? Não falei que hoje era menos? Falou! Fiquei até surpresa. Bem que você avisou. Foi. Gisele, acabou de colocar uma pergunta seguinte, ó. No caso das propostas apresentarem quantitativo de 60 mil unidades, 15 mil e outra 30 mil. Como proceder? 15, ou seja, ter menos. Eu acho que é isso. Acho que o doutor era 60, né? Não, então. Aí o que vai acontecer? Quando você for fazer a sua ata de registro de preços, você vai colocar, é que era 80 mil, né? Vai ultrapassar. Então, vai ser 60 mais 15 mil, 75. E a terceira colocada, você só vai utilizar 5 mil. Entendeu? Então, o restante você vai descartar. Ela só vai fazer parte da sua ata de registro de preços com 5 mil unidades. Perfeito. Entendeu? Tem uma outra pergunta, assim, ó. Tem uma licitação na unidade que apresentou um problema na habilitação de um fornecedor com uma licitação com cinco itens. posso homologar quatro itens e fazer contrato desses itens e deixar um item aberto para finalizar posteriormente? Pode sim. A licitação, ela é por item. Então, assim, ela é totalmente... Você pode... Um item pode estar em recurso, outro item já pode estar empenhando, outro item pode estar em análise e aceitação, porque cada item é um item. Então, ele é bem... Os itens são bem... Como é que eu posso falar? Independentes. Então, esse item que deu problema, você pode deixar ele suspenso, você pode deixar ele em análise, você pode resolver a questão da habilitação sem problema nenhum. E os outros quatro itens, você pode seguir com ele adiante, fazer empenho, fazer contrato sem problema nenhum. Boa. O César fez uma seguinte pergunta. Para fazer um SRT, de grupo ou lote? No caso, ele tem dez grupos com cinquenta itens cada. Ele é obrigado a fazer item por item, formar os grupos, ou posso fazer só dez itens informando que o termo de referência é o que vai valer? Dez grupos com cinquenta itens cada grupo. Depende do item que você vai usar, porque, assim, por exemplo, o que a gente tem visto aqui muito é que tem uma diferença entre a BEC e o Compras, que a BEC vocês tinham uns itens genéricos de material, por exemplo. Então, tem, por exemplo, o pessoal da Secretaria da Educação. Aí, eles fizeram uma licitação que era kit lanche, se eu não me engano. Aí, na BEC, vocês tinham esse item kit lanche como material. No Compras, não tem. Então, por exemplo, para fazer a licitação do kit lanche, você precisa lançar lá. Maçã, suco de uva, biscoito e, sei lá, pão. Um exemplo. Você vai lançar esses quatro itens e vai fazer um grupo ou lote, tanto faz o nome, e colocar que é um kit lanche contendo esses quatro itens, porque material, você precisa lançar os itens. No caso de serviço, você consegue criar um item chamado fornecimento fornecimento de kit lanche em que você lança somente um item com todos esses itens descritos dentro da planilha do fornecimento do serviço. Entendeu? Então, depende muito de como que você vai lançar, de que tipo de material ou serviço você está querendo lançar. Então, se esse caso aí são dez grupos com cinquenta itens cada, se um grupo, se o seu grupo for um fornecimento de serviço, você consegue lançar os cinquenta itens dentro do seu grupo. Mas, se ele for material, aí você vai ter que destrinchar os seus itens dentro do grupo. E aí, o seu grupo vai ser composto de cinquenta itens de material. Não sei se eu expliquei direito. Pathy, me ajuda aí. Se o César tiver algum questionamento, por favor, César, você coloca aqui. Enquanto isso, vai dando continuidade, né? O Arnaldo perguntou. Não, ele falou que entendeu. Certinho. Obrigada, César. O Arnaldo questionou assim, cadastro de reserva, a intenção de participação pelos licitantes deve ser feita antes do encerramento dos itens? Após o encerramento dos itens, porque quando você encerra os itens, você vai ver se tem recurso. Tá certo? Então, se tiver o recurso, você vai ter que deixar o prazo do recurso. Se tiver que dar provimento ao recurso, você vai dar provimento ao recurso. Se não tiver que dar, você não vai dar. Então, quando ele já estiver pronto para adjudicar e homologar, é o momento em que você vai chamar para a composição do cadastro de reserva. Porque aí, teoricamente, entende-se que aquele item não está mais passível de ser alterado. Já tem o seu vencedor indicado e ele realmente já é o menor preço ali da licitação. Perfeito. Tarcísio que perguntou o seguinte, a documentação de habilitação dos fornecedores que aceitarem integrar o cadastro de reserva deve ser verificada durante a sessão? Não, só quando você for utilizar o cadastro de reserva. Eles só vão compor o cadastro de reserva. Isso está lá no 11462, deixa eu ver aqui. Aqui, parágrafo 3º do artigo 18, deixa eu abrir aqui. A pessoa está com papel. Vocês acreditam, gente? Eu leio no papel? Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. parágrafo 3º. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva que se refere em 2 capos e parágrafo 1º somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes. Está certo? Então, não tem necessidade de você fazer a habilitação de ninguém no momento da composição do cadastro de reserva. Tudo bem? Tudo ótimo. E é isso. Temos mais nenhum questionamento, nenhuma dúvida aqui. Eu acho que está, o assunto foi bem trazido, o mês do SRP foi muito bem conduzido. obrigada Vanessa pelas suas contribuições, colocações, aulas, explanações e aí toda toda a explicação que você trouxe sobre o tema. acho que a gente vai... Foi bem... Foi só o resto mesmo da... É porque os outros temas eram muito grandes, aí não ia caber esse tema numa outra aula, mas acabou que ficou pouca coisa agora para o final, mas foi bem produtivo, eu achei. Também achei, achei que ficou bem distribuído, ficou bom assim e fica mais fácil depois, inclusive, para poder acompanhar no portal depois, né, o conteúdo. Então é isso, gente, obrigada, a gente vai em breve apresentar aí depois as capacitações futuras aí para o próximo mês, né, a gente vai começar a fazer o planejamento aí, a gente apresenta depois e conta com a participação de todos novamente, tá? Se quiserem sugerir algum tema, algum material que vocês gostariam de trazer um tema específico ou a gente revisitar algum assunto aí que mereceria aí a atenção dos instrutores, aceito sugestões e fica aí aberto aí o chat para vocês fazerem qualquer colocação, tá bom? Vanessa, obrigada, as meninas que estão aqui também nos bastidores, obrigada, e a todos que participaram, uma boa tarde e até breve.